Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês algo que eu vejo nos comentários, principalmente no último vídeo que eu fiz da May, da Arma Dourada, que um pessoal começou a perguntar sobre a sensibilidade que eu usava no console. Eu decidi que eu vou mostrar pra vocês a sensibilidade que eu uso pra cada herói no Xbox One e vai servir também pro pessoal que joga no Playstation 4. Pra começar, galera, se você for novo aqui na Central, já se inscreve no canal e já deixa aquele seu gostei pra não perder nenhum vídeo. Então, galera, é o seguinte, eu estou aqui na tela de controles do Xbox One e você pode ver que a minha sensibilidade de todos os heróis está 3526. Isso aqui você esquece, isso aqui não é o que eu uso, porque eu configuro cada herói de uma maneira diferente. Por que eu faço isso? Porque cada herói tem uma mecânica diferente e requer uma sensibilidade diferente. Então, vamos começar pela Ana aqui que vocês já vão entender o porquê. Bom, começando aqui na Ana, vocês podem ver que a minha sensibilidade horizontal é 40 e a vertical é 35. Já vou adiantando pra vocês que a minha sensibilidade vertical eu deixo 35 pra todos os heróis. Porque eu não tenho nenhum herói que eu precise mirar pra cima com muita frequência. Tirando o Soldado e o McCree, mas o 35 fica ótimo, então eu deixo sempre 35. A sensibilidade horizontal da Ana eu deixo 40, porque ela é um herói que eu preciso ter uma mira mais refinada, digamos assim. Se você não sabe, em jogos de tiro, quanto menor a sua sensibilidade, melhor vai ser sua mira. Por que? Por que White? Por que a sensibilidade tem que ser baixa? Porque galera, se você tem uma sensibilidade muito alta, até com o mouse no PC, Se você tem uma sensibilidade alta demais, você não consegue mirar com tanta facilidade, fazer movimentos mais finos. Você acaba fazendo movimentos muito bruscos e você não consegue mirar direito. Então quanto menor a sensibilidade, melhor. E no console eu levo isso em regra também. Então a Ana eu uso 40 porque eu preciso curar os aliados. Aqui vocês podem ver também que muita gente não sabe, mas você pode mudar o tipo de mira e a cor. Eu uso pra Ana o ponto, mas você também pode usar a mira curta, os sinais de mira, um círculo ou o padrão do herói. Então eu uso o ponto pra Ana. E por que eu uso a cor verde? Porque eu acho que no mapa do Overwatch, na maioria dos mapas, o verde melhor se sobressai. Melhor do que preto, melhor do que branco. Então eu uso o verde pra todos os heróis. E quando um herói ele tem scope, que seria a mira com zoom, você pode mexer na sensibilidade também da mira com zoom de cada herói. Da Ana eu uso 45. Passando pro Bastion, a minha sensibilidade horizontal eu uso 60. O Bastion é um personagem que você não precisa ter uma mira tão refinada assim. Então as vezes você tem que girar, né? Porque as vezes é uma tracer que vem te matar. Então você tem que girar rápido. Então eu uso 60 e eu acho razoável. Pra D.Va eu uso 75. Porque a D.Va é um personagem que você tem que se movimentar muito. Você tem que olhar pra todos os lados. Você tem que bloquear o dano do inimigo. E se você não sabe, a sensibilidade do analógico é basicamente a sensibilidade que você gira a câmera também. Então se você tem que girar a câmera muito rápido, você tem que usar uma sensibilidade alta. Então a D.Va eu uso 75. O Genji, galera, o que muita gente acha que seria muito bom usar uma sensibilidade tipo 100 no Genji. Eu já acho muito errado, porque o Genji também requer uma mira um pouco mais refinada. Apesar de você se movimentar bastante, a sua mira tem que ser um pouquinho mais parada. Então pra ajudar o Genji, eu fiz um negócio aqui ó. A minha dica pra você que joga de Genji é botar o pulo no LT, porque assim você consegue pular e atirar ao mesmo tempo. E o tiro secundário eu botei no A. A mira do Hanzo, galera, cai naquele esquema de você ter que mirar um pouquinho melhor. É mais difícil. Então você bota uma sensibilidade mais baixa. No meu caso, eu uso 45. No Junkrat eu uso 60, galera, porque o Junkrat é meio inconsistente, sabe? Você não tem como ter uma mira precisa com ele, então é melhor você ter uma sensibilidade um pouco mais alta pra poder girar mais rápido a câmera e tentar acertar alguém com uma bomba, etc. O Lúcio é um personagem que usa uma sensibilidade bem alta. Eu uso 70, uma das mais altas que eu uso. Porque o Lúcio, você se movimentando na parede, você precisa ter uma movimentação do analógico muito grande. Então o 70, na minha opinião, fica muito bom. Tem gente que prefere jogar com menos, tem gente que prefere jogar com mais. Mas o Lúcio eu não vejo problema você jogar com uma sensibilidade bem alta, porque ele tem uma movimentação bem ampla. Chegando no McCree, o McCree é o personagem que usa a sensibilidade mais baixa no jogo, 35. O McCree é o personagem mais difícil de mirar. Ele é um hitscan, você precisa ter uma mira precisa, principalmente na cabeça. Então quanto menor a sensibilidade, melhor vai ser sua mira. Então eu uso 35 aqui no console. A Mei é um personagem meio híbrido. Tanto você precisa ter uma movimentação boa, como uma mira boa, caso você esteja usando os espinhos de gelo dela. Então eu uso no meio termo. Eu não uso nem muito baixa e nem muito alta. Eu uso 50. A Mercy é uma das mais altas, porque a Mercy simplesmente só cura e você só tem que acompanhar o adversário. Então um 75 é muito bom, porque assim você consegue acompanhar o teu aliado curando ele. Ou curando uma fara, dando dano pra uma fara, por exemplo. A oriça é que nem a Mei, você precisa se movimentar, mas você precisa acertar os tiros também por causa que é um projétil. Então por ser um projétil, eu deixo 50. Bom, chegamos agora num personagem que eu uso muito, a fara, até tenho arma dourada dela. Na fara eu uso 70, muita gente usa 80, 90, eu não recomendo, porque quando você precisa acertar o projétil fica muito difícil no ar. Então eu uso 70, porque é uma sensibilidade boa pra você girar a câmera e acertar os tiros tranquilamente. O Reaper, galera, é um personagem que você tem que atirar de perto. Se você atirar de longe, você não vai ser eficiente. Então por atirar de perto, o 60, ali o meio termo, um pouquinho acima do meio termo, é razoável. Eu uso 60 e eu jogo muito bem com ele aqui no console com 60 de sensibilidade. Bom, galera, eu acho que o Reinhardt é o personagem que eu tenho a sensibilidade mais alta aqui no console e é 80. Porque quando você tá girando pra dar martelada, você precisa girar muito rápido e às vezes o cara escapa. Então 80 é razoável, na minha opinião. O Hood Hog também tá ali no meio termo, no 60. Porque você, pra acertar aquele gancho, às vezes você mexe na câmera e você mexe demais. E daí você perde o gancho. Então bota 60 e dá uma treinada que você vai pegar o jeito. Não é uma sensibilidade tão baixa, mas pra você atirar com ele, às vezes você precisa ter uma sensibilidade um pouquinho mais alta também. O Soldado 76 eu deixo exatamente em 50 no meio termo. Porque ele é um hitscan que nem uma Kree, mas botando muito baixa sensibilidade fica muito ruim pra acertar uma Phara, por exemplo. Então eu deixo 50, que fica bem tranquilo e dá pra jogar bem com ele com 50. A Sombra, por atirar de perto, eu deixo 70. Eu não sei porquê, na verdade, heróis quando é pra atacar de perto eu uso 60. Mas a Sombra eu me acostumei a jogar com 70. Mas você colocando entre 60 e 70, tranquilo cara, vai dar tudo certo. A Cimet é um personagem que você não precisa mirar. Você grudou o tiro no teu inimigo, você só gruda nele e você vai dar muito dano. Então, se ele girar muito rápido, se ele passar pro outro lado, uma Tracer por exemplo, você deixa 75, que você vai girar junto com ela e você vai continuar matando ela. O Torbjorn eu deixo no meio termo, porque ele não precisa ter uma mira tão boa, porque ele tem a torre pra ajudar, mas também não precisa botar uma sensibilidade lá embaixo também, né. Então deixa 50 ali que tá tranquilo. A Tracer eu não preciso nem falar, vocês sabem que a movimentação dela é gigante. Eu uso 70. Muita gente usa 90, 100, mas cara, fica muito difícil de mirar quando você tá perto do adversário, quando você usa uma mira assim. Então, eu recomendo você usar de 65, de 60 a 70. 60 você vai ter um pouco mais de dificuldades, mas se você se acostumar com 70, você vai mandar muito bem de Tracer. A Widowmaker o que mais importa é a sensibilidade relativa da mira com o zoom. Eu uso 45, é um pouquinho ali perto do meio termo, mas um pouquinho mais baixo, porque eu gosto de uma sensibilidade um pouquinho mais baixa. Eu usava 35, opa, eu usava 35, mas eu tava errando muito o tiro. Então eu aumentei pra 45, me acostumei, então ficou tranquilo agora. O Winston também, muita movimentação, sensibilidade alta. 75, ótimo. Azar é um personagem que você precisa grudar o laser no adversário, senão você não mata. Então deixa a sensibilidade baixa, usa 45, que quando você tiver grudado com o cara, você vai conseguir matar ele tranquilamente. E o Zenyatta é a mesma coisa, cara, os orbs dele é bem difícil de você acertar. Então bota 40 que tua mira vai ficar mais sensível, quer dizer, vai ficar menos sensível, e você vai ter um ajuste mais fino no adversário, e você vai matar ele com mais facilidade. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, mostrando a sensibilidade aqui que eu uso pra cada herói no console. Eu espero muito que tenha ajudado vocês de alguma forma, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, quem falou com vocês foi o White da Central, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até a próxima galera, tô indo nessa, fui!